De acordo com a polícia, o homem identificado como Rafael Chacal foi morto quando, em parceria com outro jovem, tentou roubar a moto de um policial militar. A tentativa de assalto aconteceu no bairro Mocambinho. Ao sair da casa de familiares, foi abordado por dois indivíduos em uma moto. Esses dois indivíduos anunciaram o roubo e o nosso policial militar reagiu e acabou por alvejar um deles, que infelizmente veio a óbito. E o outro fugiu a pé correndo, deixando tanto a moto, que eles utilizaram na tentativa do roubo, como deixaram também uma arma de fogo, revolta calibre 38, com quatro munições intactas. O corpo de Chacal ficou boa parte do domingo no IML, à espera de reconhecimento. A polícia continua investigando o caso para encontrar o outro jovem acusado de participar da tentativa de assalto. Ele está sendo procurado. Houve um reconhecimento preliminar também por parte de populares, de modo que a gente já sabe mais ou menos quem é a pessoa. A polícia militar também vai articular um processo interno para investigar o PM, que disparou o tiro contra Rafael Chacal. Aqui no estúdio nós vamos conversar agora com o tenente Coronel Sá Júnior, que é do policiamento da capital. Tenente, bom dia. Bom dia, Nádia. Bom dia, telespectadores da TV Cidade Verde. A gente teve muita violência na Zona Norte de Teresina nesse final de semana, tenente Coronel. Quais são as medidas da Polícia Militar para reforçar a segurança dos moradores e da população nessa região da cidade? Verifique bem, Nádia. Nós tivemos realmente situações pontuais daquele assalto da Zona Norte. E depois essa tentativa de assalto ontem no caminho. E culminou com... foi vitimado um dos indivíduos. Um assalto feito a um policial militar, que o policial militar reagiu e veio a alvejar um dos indivíduos. Importante dizer que nós não estamos inerte. Pelo contrário, o Coronel Albuquerque, o Comandante Geral, estivemos reunidos já no sábado pela manhã, já vislumbrando operações, tanto na região Norte como em toda a região de Teresina. Mas, coincidentemente, na região Norte nós tivemos inúmeras operações este final de semana, onde foram apreendidas armas, onde foram apreendidas motocicletas, recuperados veículos que ficam abandonados na região ali do Potivério. Então, o policiamento da capital, ele é dinâmico e tem que ser estratégico de acordo com o que está acontecendo na nossa capital. Como, por exemplo, na semana passada, a questão dos sequestros relâmpagos. Aí o policiamento foi reforçado na Zona Leste. Nós estamos reforçando, porque, estrategicamente posicionada a polícia militar, nós estamos, inclusive, tirando policiais militares da sua folga em operações planejadas para reforçar esse policiamento. É uma preocupação do nosso secretário de Segurança, do nosso governador do Estado. Nós estamos agora com a estratégia da inteligência. Nós estamos atuando com a inteligência forte com relação a levantamentos de determinadas bocas de fumo, de determinados indivíduos que estão atuando em série. E já adianta a sociedade. Aqueles indivíduos já foram identificados e estão sendo procurados. Então, o policiamento da capital, a polícia militar por si só, ela está diariamente dinamizando o seu policiamento, mudando a sua estratégia de policiamento para a gente tentar, realmente, minimizar todas essas ações desses indivíduos. Nós tivemos também um caso aí, que o senhor viu, da agressão do jovem que acabou perdendo um dente. Ele teria sido agredido por policiais militares. E temos o caso também desse policial militar que reagindo a um assalto e acabou matando uma pessoa. São casos que a polícia militar administrativamente está acompanhando também e a corrigidoria vai acompanhar? Com certeza, Nádia. A nossa corrigidoria é uma corrigidoria forte. Nós não admitimos nenhum desvio de conduta. O primeiro caso da suposta agressão. Por que eu digo suposta agressão? Nós estamos ouvindo aqui um lado da moeda. Eu não ouvi os policiais militares. Mas, de imediato, o comando de policiamento do interior, ao tomar conhecimento do fato, já encaminhou, inclusive, dos portais para a corrigidoria. A corrigidoria já determinou um oficial que vá até o local para que seja feito o procedimento administrativo, para investigar o que realmente aconteceu. Se houve algum desvio de conduta, algum exagero, serão apurados e serão punidos, porque a justiça militar é muito rigorosa com relação a isso aí. Com relação ao policial militar, também foi uma reação a um assalto. Ou era a vida dele, ou era a vida dos indivíduos. E, lamentavelmente, a polícia militar não é preparada, quer dizer, não se prepara para isso, para tirar a vida de ninguém, mas houve a situação que houve a necessidade dele efetuar os disparos e alvejar, e vinha a óbito um dos indivíduos. Mas a corrigidoria já estarou competente em inquérito policial militar para investigar o que aconteceu, e aí, sim, nós daremos uma resposta à sociedade, porque o nosso comandante, o Coronel Gerardo Rebelo, não compactua com nenhum desvio de conduta. Nós queremos, sim, é policiamento ostensivo nas ruas, nós queremos minimizar essa situação que está passando na nossa capital. Tá bom, nós conversamos aqui com o Tenente Coronel Sá Júnior, que é do policiamento da capital, policial militar. Muito obrigada por sua presença aqui no Notícias da Manhã. Bom dia para o senhor. Bom dia, Nádia, bom dia a todos os telespectadores da TV Cidade Verde. Bom dia. Obrigado.